Olá pessoal mais uma vez canal Braslook sejam bem-vindos no canal pessoal eu trago para vocês aqui uma cédula bem difícil aí 500 cruzeiros 1981 Marechal Deodoro da Fonseca reverso e inverso tem alguns ilustres né essa cédula aqui tem o seu valor pessoal que eu já vou passar aqui para vocês o valor de MBC soberba e flor de estampa se fosse moeda seria flor de cunho mas como é cédula a flor de estampa tem o valor dela MBC como eu já disse né e flor de estampa e soberba já vou mostrar aqui para vocês mas antes pessoal quem não é inscrito no canal já se inscreva no canal clica no sininho ative o sininho para que vocês sejam avisados pelo youtube é o interessante pessoal é eu não sei se é falha do youtube o canal Braslook tem mais de 140 mil inscritos 145 ou uma coisa assim e parece que eles não avisam 100% né eu acho que é bem a porcentagem é bem pequena mesmo de inscritos então a gente acha que as pessoas não ativa o sininho né então tem muita gente que está perdendo aí atualizações aí eu já busquei algumas informações aí a respeito mas parece que é falha do youtube né eu acho que eles avisam apenas uma porcentagem de inscritos né e tem uns também como eu sou eu também aqui o canal é inscrito em alguns canais não não de moedas de outros né e às vezes o sininho a gente vai verificar o sininho do canal da pessoa o nosso sininho está desativado ele desativa sei lá sem a gente mexer então dá uma verificada aí no sininho de vocês aí se vocês não receber aí é notificações aí todo dia desculpa todos os dias é porque o seu sininho está desativado porque o canal solta aí vídeos todos os dias falando de células e moedas ok pessoal então vamos lá logo desculpa aí só queria só tirar essa dúvida é vamos lá então banco central do brasil república cruzeiros 500 cruzeiros deixa eu colocar a câmera aqui 1981 como já disse o marechal de eudório da foto seca o verso é proclamação da república que é o inverso e reverso né é o anverso e o reverso aqui tá autógrafos e chancelas né presidente e ministro e aqui tá o valor da cédula aí que varia de 20 a 80 reais né no caso da minha deixa eu pegar aqui duro que essa câmera aqui a memória dela tá bem deixa eu ver se eu pego aqui desculpa aí pessoal saiu da página a minha cédula deixa eu ver onde ela se encaixa aqui uma letra é início a final a a minha vai se encaixar 37 aqui ó essa aqui ó 161 pessoal ó a minha vale 5 reais mbc 8 réis soberba 20 reais foi de cunho foi de estampa né foi de estampa soberba e mbc tem com asterisco que é 15 reais mbc 30 soberba 80 reais for de estampa esse é o valor que que é asterisco pessoal asterisco é o lugar do a aqui ó tem um asterisco é cédula de reposição essa aí dependendo da cédula ela vale muito mais do que tem cédula que vale 11 mil reais com asterisco pessoal muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos valeu